Vice-prefeito de Minidágua, Oswaldo Fragoso Magalhães. Excelentíssimo senhor presidente, acupado da sua, aí eu me aceitava. Excelentíssimo senhor, Edo Sônia Fragoso, senhora Márcia, senhora Nadir, minha esposa, presidente da Câmara José Marinho de Sousa, vice-presidente, que é um dos secretários, Márcio, demais vereadores, autoridades do presidente, eu gostaria de acupuntar a cada um de sair das suas casas e que vieram aqui nos especificar nesse momento tão importante que com certeza ficará na história da nossa cidade. No momento isso, esperado por todos nós, eu tenho certeza que todos estão ansiosos com esse momento, esperando que acontecesse exatamente o que está acontecendo agora, liberando, eu e o Arthur, para iniciar o nosso trabalho. a partir de hoje, pode ter certeza, estarei lutando, estarei de uma forma bem correta, dirigindo o trabalho junto com o Arthur. Arthur, você é uma pessoa que andamos juntos durante a campanha toda e com certeza e com certeza você pode contar comigo. Do mesmo jeito lá dentro de você e toda a campanha, a gente com certeza irá dar junto trabalhando, eu e você. Eu gostaria aqui de agradecer a cada pessoa que nos recebeu em sua casa com o maior carinho, pessoas que nos sacou com o maior carinho e que sentou junto com a gente e que apresentou em nossas propostas. Pessoas que discutiram política, deram suas opiniões, pessoas que foram para a rua, que acompanhou as nossas vaciadas, pessoas que acompanharam nossos comícios e que foram para as urnas e que decidiram a eleição trazendo a vitória para mim junto com o Arthur. Ou melhor, nem para mim para o Arthur, para nós, para todos nós. Que a vitória vai minha e do Arthur. A vitória é nossa. A partir do momento que nós decidimos entrar no cenário político, nós entendemos que nós não conseguimos nada sozinhos. Nós só conseguimos agir e realizar trabalhos é com a ajuda de todos e a participação de todos. E é isso que eu conto. Nós estamos vendo a partir de amanhã muito trabalho. Nós temos consciência disso. Trabalho que a gente percebe é até difícil para se ficar. Trabalho que a gente percebe que hoje as prioridades são tantas. mas com certeza eu tenho certeza que com a minha dedicação com a experiência que eu acudei e com o apoio do meu time e com muita fé em Deus nós vamos encarar todos os problemas. Problemas esses que serão resolvidos a partir de agora que nós vamos começar. e a partir do momento que a gente vai para o compromisso é esse momento que está tomando sua atitude e que está vindo das dificuldades. Mas as dificuldades elas aparecem mesmo. Mas a gente tem certeza que essas dificuldades são difíceis para quem quer trabalhar. A partir do momento que você resolve resolver o problema com a ajuda de todos a gente tem certeza que nós queremos sim colocar o pinho d'água nos filhos e fazer um pinho d'água pode se avelhar. Fazer um pinho d'água pode ser aquela cidade que todos nós orgulhamos de morar aqui. Essa cidade que nós escolhemos para morar para construir a nossa família para educar nossos filhos. Então isso é uma coisa que a partir de agora estaremos dedicando do corpo e alma. Eu quero agradecer a minha família a minha esposa que está com presente aos meus dois filhos que dedicaram o tempo todo nessa minha campanha. Eles às vezes abrirem mão até de alguma coisa para me apoiar. Isso eu quero dizer com meu muito obrigado. E jamais poderia deixar também que agradecer a Deus por ele estar me concedendo esse momento tão importante em minha vida. Esse momento tão importante nessa nossa história. Que está me concedendo esse momento de poder dirigir o trabalho durante quatro anos junto com Arthur de prova da nossa cidade. A gente percebe que existe muito trabalho no grupo mas esse trabalho nós iremos encarar com muita responsabilidade com muito carinho e com muito amor que dedicamos à nossa cidade. que o dado merece uma administração transparente. Vamos deixar de lado o partidarismo. A eleição acabou e a gente a partir de hoje temos que um reforço. Vamos juntos todos os vereadores vamos juntos todos nós. Nós não queremos governar com partidarismo. Queremos governar com igualdade e com a participação de cada um. Então conto com vocês eu peço paciência a cada um de vocês. Porque é muito trabalho. Às vezes existem prioridades que a gente entende e tem que colocar à frente. Mas as prioridades que vão surgir a gente entende que cada coisa tem o seu devido tempo. E o tempo ele existe a partir de cada situação. Nós teremos que avaliar juntos teremos discutir os problemas para que juntos possamos os meus ovelhos. Então eu peço a vocês que a cada um que tenha essa paciência porque é muito trabalho. É trabalho demais. A gente às vezes ao sair nas ruas a gente percebe a quantidade de coisa que terá ser feita com dificuldade. Mas eu tenho certeza que isso não será a nossa dificuldade. E lembra eu vejo eu peço a Deus que distribuí a cada um de vocês que o 2017 seja um ano de muita paz de muita saúde de muita tranquilidade a cada um de vocês. Então eu muito obrigado e uma boa noite. Nesse momento eu vou...